Fala, mercado financeiro! Você se considera ético? Então vamos fazer uma questão de ética e em inglês. Afinal de contas, vai que cai na prova. Which of the following statements about CFA Institute's Professional Conduct Program is least accurate? Questões de ética não são bom senso. Você tem que saber o que o código de ética diz para você fazer. No código de ética do CFA Institute, diz que você pode receber perguntas e investigações, dependendo da sua conduta. Você pode ter a sua licença e a sua candidatura suspensas ao CFA Program, agora você não é obrigado a aceitar uma punição que receba. A resposta, portanto, é letra B. Se você tem vontade de fazer o CFA Program, não vai na raça. Estuda com alguém que te prepara para isso. Vem com a FK Partners!